Olá, tudo bem com você? E nesse vídeo eu vou te ensinar você ganhar muita grana com o poder do YouTube Short. Essa é uma das estratégias que eu mais uso e é uma das estratégias que me dá mais resultado aqui no YouTube. Tanto com uma afiliada, quanto com um dropship. E essa estratégia que eu vou te ensinar, você vai poder fazer das duas formas, usar das duas formas, tá certo? Agora, Sabrina, por que o YouTube Short? Presta atenção, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador por que você deve usar o YouTube Short. Presta atenção, eu coloquei aqui no Google YouTube Short Notícias. Presta atenção no poder dessa ferramenta. Bom, deixa eu ver... YouTube News, YouTube Short Rival do TikTok. Então, o YouTube veio com tudo para ser rival com o TikTok. YouTube Short tem mais de 1,5 bilhão de espectadores mensais. Quer dizer o quê? Mais de 1 bilhão de pessoas têm acesso a YouTube Short. Então, esse é o poder que a ferramenta tem para te proporcionar venda. Agora, presta atenção. Você só pode conseguir vendas se você for uma pessoa determinada, se você colocar em prato. Não adianta você pegar o seu celular, ficar olhando redes sociais, fulano, beltrano, facebook, instagram, tarará, tarará, passando o YouTube Short, só vendo vídeo, vídeo, vídeo e não colocar em prato. Não adianta de forma alguma. Se você quer ter sucesso, se você quer conseguir viver exclusivamente da sua renda online, trabalhando em casa assim como eu trabalho, no conforto da minha casa, você tem que colocar em prato. Porque eu vejo muitas pessoas reclamando, murmurando e não faz nada. Então, se você quer ser um empreendedor ou empreendedora de sucesso, meu amigo, você tem que colocar em prato tudo o que eu vou te passar aqui. Tudo isso que eu vou te mostrar, eu que faço, é o que me dá ótimos resultados. Presta atenção. Essa estratégia você vai poder vender tanto como afiliado, como dropshipping. Para quem não sabe o que é ainda em YouTube Short. YouTube Short é aquela modalidade de vídeo curto, até um minuto. Como se fosse um YouTube, como se fosse um Instagram, um vídeo healer, um TikTok. E dessa forma, você vai vender muito dentro do YouTube. Tá certo? Então, vamos lá. Sem marcar, eu vou te ensinar agora todo o passo a passo como você vai fazer essa estratégia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você já ter criado um encontro aqui na Hotmart. Se você for trabalhar ou como afiliado, eu vou te ensinar a forma de estratégia para dropshipping daqui a pouco. Tá certo? Presta atenção. Daqui a pouco eu te ensino a parte de drop, o que é que você vai fazer. Então, se você vai divulgar com um afiliado, tá certo? Vai ser, você escolhe um produto aí que tenha, que você vai trabalhar com um único segmento. Se é pet, manicure, salão, não sei. Niche de leadeiro. Então, eu vou botar aqui. É book de adestramento, até porque eu tenho um canal, eu tenho já um curso aqui. Tenho tudo. Então, você pode usar também essa ferramenta. Então, eu tenho esse e-book aqui, que é de adestramento de cães. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, até se você quiser se afiliar. Tem uma comissão ótima e tem... Eu pago uma comissão ótima nesse produto e também tem material para afiliado, tá bom? Então, supor que você vai divulgar esse produto aqui como afiliado. Bom, você já tem... Você já sabe que nicho vai atrapalhar, se é com o nicho pet, se é com nicho de culinária. Produtos digitais, você já escolhe o seu produto, beleza? Agora, qual o próximo passo? Você já tem aí o seu canal. E agora, o que é que nós vamos fazer? Agora, vamos aqui no TikTok. Vem aqui no TikTok e coloca pet. Vamos procurar vídeos virais. Então, pet. Dog. Essas palavras. Procura nomes em inglês. Você vai procurar os vídeos que têm mais visualizações. Os vídeos, ó. 79,2 milhões de visualizações. Então, você vai pegar esses vídeos que têm exatamente muitas visualizações. Pronto, vou pegar isso aqui. Vou dar exemplo a esse vídeo aqui. Não adianta vir buscar no YouTube, tá certo? O YouTube não entrega o suficiente. Então, eu vou pegar esse vídeo aqui pra te mostrar como exemplo. Você vai trabalhar como afiliado aí no produto pet. Bom, veja esse aqui que tem milhões de visualizações. Vou copiar o link aqui, ó. Copio. Vem aqui, ó. Baixar. Vídeo. Do Tik Tok. No caso, você vai usar pra baixar. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu faço isso. Então, você vai baixar. Eu não vou deixar essa ferramenta na descrição do vídeo. Dá uma olhada. É Snap. SnapTik é o nome dessa ferramenta. Tá certo? Tá certo? Então, simplesmente você vai colar. Também tem um aplicativo que você vai colar aqui, ó. O link que você copiou. E já clica em baixar. E já clica em baixar. Essa estratégia, vou dar uma sacada pra você agora. Presta atenção. Vou te dar uma sacada agora. Já ensinei esse vídeo. Vou repetir aqui. Com esse mesmo vídeo que você vai aprender essa estratégia. Essa mesma forma que você vai aprender essa estratégia. Você pode usar pra o Facebook, pra o Instagram, pra qualquer rede social. Você pode pegar o Tik Tok e usar pra qualquer rede social. Pra vender muito como afiliado ou com dropshipping. A sacada de afiliado é diferente. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Beleza. Aí agora eu vou baixar. Bom, já tá aqui. Baixando. Agora, qual o próximo passo? A gente vai pro Canva. Pra gente ir pra mostrar a estratégia, a sacada que você vai fazer. Vamos lá pro Canva. Aqui no Canva você coloca Heels. Que é o mesmo modelo. Ó, vídeo prazo. Mesmo modelo que você vai usar. Mesmo formato no caso de vídeo. Você postando vídeo três vezes por dia. E esse mesmo vídeo que você criava. Você botando em todas as redes sociais. Você vai vender de todo. Não tem como você não vender. Não tem. Você só não consegue ter resultado se você não tiver. Realmente, se você não colocar em prática. Agora eu vou pegar o nosso vídeo aqui. Que eu acabei de baixar com você. Vou subir. Bom, puxei ele pra que às vezes já acontece. Da música que você pega o vídeo da direitos autorais. Aí você pega uma música e coloca sem direitos autorais. Às vezes já acontece da música ter direitos autorais. Tá bom? Aí o vídeo tá aqui. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar esse formato aqui, ó. De imagem. Esse aqui, ó. Vou duplicar ele. Pronto. Tá aqui. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui a cor do... Da paleta de cores do meu curso, do e-book. Vou pegar essa cor aqui. E vou botar a mesma cor, que a gente vai subir junto já pro canal. Pronto. Beleza. Aqui do mesmo jeito. Aí. Agora eu vou colocar um nome aqui. Comenta. Então comenta aí se você gostou do dele. Aí eu vou botar uma letra que eu sempre uso. É esse aqui, Atom. Eu gosto desse estilo de fonte. E vou botar aqui a cor branca. Aí você vai botar, você vai usar a sua criatividade. Eu tô fazendo aqui só rápido pra você entender como é que funciona a coisa. Aí gente, pega o quê? Vamos pegar um coração. Vou pegar esse coração aqui, ó. Aí aqui embaixo, eu vou botar outro nome. E vou botar. Aí aqui já tá feito o nosso vídeo. Já tá pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Vamos baixar esse vídeo pra gente subir lá pro YouTube. Pra eu te mostrar aí pra gente ir pra parte agora de droga. Tá certo? Vamos baixar aqui esse vídeo. Enquanto isso, vamos colocar aqui, ó. Tags virais para o YouTube Shorts. Vamos pegar tags virais para o YouTube Shorts. Veja, tem essa ferramenta aqui. Que ela simplesmente gera as melhores tags pra o YouTube. Tá certo? Tanto o Shorts não importa. Foi o YouTube. Então, veja, ela tá puxando. Só através de Shorts. YouTube Shorts. Eu posso até colocar aqui, ó. YouTube. Aqui, ó. Ela me deu, tá me dando aqui as hashtags que estão mais em alta dentro do YouTube. São muitas hashtags. Tipo, muita mesmo. Então, quer que, ó. Engraçado. Tem... Se eu quiser engraçado, ó. Aqui, ó. Eu posso pegar e copiar. Só essa, engraçada. Se eu quiser Shorts, aí é a que ela me dá e eu posso copiar. Então, essa ferramenta, ela é sensacional. Tá certo? Pra fazer pesquisa pra... É... O YouTube. Então, como é um vídeo Shorts. Então, eu vou entrar aqui no meu canal. Pra gente já colocar o vídeo. Aliás. Pronto. O vídeo já tá baixo. Já tá aqui, ó. Veja. Já baixei o vídeo aqui. Veja como ficou. Eu fiz rapidinho só pra você ver. Qual foi essa... Essa... A gente tem que subir esse vídeo pelo celular. Por que pelo celular? Não se sobe vídeo Healer. Shorts pra lugar nenhum. Sem ser pelo celular. Só o celular. Então, vou agora subir esse vídeo com você pelo meu celular. Tá bom? E como é que você sobe esse vídeo pelo celular? Simples. O vídeo tá aqui ainda, ó. No Canva. Eu clico aqui, ó. Em compartilhar. Clica aqui em mudar pra qualquer pessoa. Você precisa ter o Canva já no seu celular. Copia aqui. Compartilha no WhatsApp. E já baixa pro celular. Beleza? Já baixou aqui o vídeo. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos agora entrar na conta aí do canal. Vamos subir esse vídeo Shorts pelo celular. Tá certo? Tem que ser pelo celular. Nem que você faça o SEO pelo computador. Mas suba seu vídeo pelo celular. Então, eu venho aqui. Nesse sinal de mais. Ou nesse que tem o nome Shorts. Pronto. Um detalhe aqui. No Shorts tem vários formatos de vídeo. Tem 15 segundos. 30 segundos, se eu não me engano. E com 1 minuto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Onde tem essa câmera. Esse quadradinho. E vou pegar o vídeo que eu subi. Que eu editei, no caso, né? Foi esse. Pronto. O vídeo já tá aqui. Agora, vamos dar um concluir. Esperar carregar. Faça isso 3 vezes por dia. Escolha o nicho que você vai trabalhar. Os séries de saúde, de beleza, de PEC, de culinária. Na parte de afiliado. Do mesmo jeito, você vai escolher o nicho que você vai trabalhar na parte de Dropship. Só que no Drop tem uma estratégia diferente que eu vou te ensinar daqui a pouco. Aí, eu clico aqui nesse sinal. Pronto. Vou dar um próximo. E aqui eu vou botar a minha legenda. Sempre eu coloco os meus vídeos. Publico como não listado. Não publico logo. Espera aí umas 2 horas pra publicar o vídeo. Eu subo o vídeo e espero umas 2 horas. Por quê? Que é pra o algarismo do YouTube ler o meu vídeo. E assim, entregar o meu vídeo a mais pessoas. Ele vai ler. Vai saber do que é meu vídeo. E ele entrega a mais pessoas. Eu vou botar o anonismo aqui. Bem rápido. E aí, você vai colocar uma coisa bem criativa. Por que colocar assim? Olha que coisa linda. Eu botei desse jeito. Porque eu preciso que o meu canal viralize. Eu já coloquei ali no vídeo que tem um produto. Que se ele quiser saber mais, ele vem na descrição do vídeo ou nos comentários. Então, já tá toda a informação lá. Então, basicamente, agora eu vou publicar isso. Esse vídeo. Depois que publicar, aí o que é que eu vou fazer? Eu agora venho no YouTube Studio, pelo celular ou no computador. E agora eu faço todo o SEO do vídeo. E depois de 2 horas eu publico. Beleza? Essa é a primeira parte que vamos fazer. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é... Você fazer 3 vídeos por semana por dia, desse estilo. Tá certo? Escolhe os melhores vídeos virais. Agora, vamos pra estratégia de YouTube pra Dropshipping. Vídeo shorts pra Dropshipping. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Bom, beleza? Agora, como é que você agora vai fazer a parte de Dropshipping? Vai ganhar grana. Como você vai ganhar grana agora na parte de Drop? Bom, você vem aqui da mesma forma do TikTok. Só que tem uma sacada diferente dentro do TikTok. Você vai usar aqui. Essa palavra, esse termo é em inglês. Tipo... Tipo, vamos lá. Moistérabes. Já tá até aqui. Eu preciso ter. Eu preciso ter. É a que vai... Na parte de Drop vai aparecer. Muitos produtos de Dropshipping. Aí, tipo... Eu preciso ter. AliExpress. Aí, você bota a categoria do teu produto. Aí, vai aparecer. Vários produtos que estão em alta no Ali. Eu preciso ter. Ah, vem aí. Amazon. Do mesmo jeito. Coisas da Amazon que você precisa ter. Tá vendo? Vai aparecer muito conteúdo. Eu preciso ter... Pet. Pronto. Se vai ser produtos de Pet. Aqui, ó. Aí, o que é que você vai pegar? Fazer. Você vai subir esse produto pra tua loja. Sobe esse produto pra sua loja. Pega um vídeo. Ó. Pega vídeos virais. Que são vídeos que realmente estão em alta. Esse aqui, ó. Tem milhões de visualizações. Olha esse gatinho aqui. Esse produto aqui é magnífico. Muito top. Vou pegar isso aqui. Aí, você copia. Vai, baixa nesse site que eu te ensinei. Pronto. Cola. Baixa. Aí, agora vamos editar da mesma forma. Só que, nós vamos usar uma estratégia diferente lá pro vídeo. Vamos lá. Esse aqui. Vamos agora pro Canva. O mesmo vídeo que eu editei com você, eu só vou substituir. Aí, só que eu vou fazer uma alteração. Eu vou subir aqui e fazer um upload. Pegar o vídeo. Joga o vídeo pra cá. Olha. Pronto. Por que você vai precisar isso, se você tiver um vídeo? Water. Pronto. Tá aqui. Aí, agora aí, ó. Vou botar agora, ó. Vou botar peg. Lançamento. Aí, esse produto, a gente vai subir. Aí, você sobe esse produto na tua loja. Um detalhe. Coloca a logo da tua loja aqui, tá certo? Coloca a logo da tua loja. Porque tem... Agora, pronto. Aí, agora nós vamos fazer o quê? Subir esse produto da mesma forma lá pra o YouTube. Se é no YouTube Short, você vai escolher a categoria que você vai trabalhar com esse vídeo. Dentro da parte de Dropship, você pode trabalhar com vários produtos. Sendo o quê? Pega produtos virais. Vídeos virais. O mesmo vídeo que você colocou no YouTube Short, você vai colocar nas outras redes sociais. A mesma coisa. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu peguei o nome e agora eu vou colar o nome aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um site. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Chega e leva a garrafa de comedor. Eu vou pegar o mais velho. Manda uma coisa que eu vou abrir e pronto. Vou pegar esse aqui. Esse nome. Eu venho agora aqui, ó. Azuri. Venho nesse site aqui, Azuri. Vou copiar aquele título aqui, ó. E coloque agora assim, ó. Saiba mais na descrição do vídeo e comentários. Pronto. Vamos ver como é que fica a voz. Não sei se vai dar pra você ouvir, tá bom? Chega de levar garrafa, comedouro e mais um monte de coisa toda vez que sai com seu pet. Garrafa com dispenser de ração para cães e gatos é a única coisa que você precisa para passear com seu pet. Leve a ração, água, bebedouro e comedouro, tudo em um objeto só. Saiba mais na descrição do vídeo e comentário. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e gravar, ó. Eu tenho um Audicint. Você vai instalar essa ferramenta aí no seu computador. É uma ferramenta gratuita que se chama Audicint. Eu vou pegar, ó. Vou dar um play na Audicint aqui e soltar a voz. Chega de levar garrafa, comedouro e mais um monte de coisa toda vez que sai com seu pet. Garrafa com dispenser de ração para cães e gatos é a única coisa que você precisa para passear com seu pet. Leve a ração, água, bebedouro e comedouro, tudo em um objeto só. Saiba mais na descrição, vídeo e comentários. Pronto. Você organiza aí. Eu botei porque era pra ter organizado. Porque você tem que organizar o texto bem organizado pra ler direito, tá bom? Eu vou dar um MP3. Vou salvar aqui. Garrafa. Salvar. Ok. Aí agora eu venho aqui no Canva. Dou um Upload e vou subir aquele Audicint. Aqui, ó. Eu agora pego o Audicint e puxo pra cá, ó. Vamos ver se deu certo. Deu não. Pronto. Eu agora vou cortar esse Audicint porque tá... Cortei o Audicint aqui, ó. Pega o som, joga pra cá. Vou dar um play. Chega de levar garrafa, comedouro e mais um... Se eu quiser botar uma músicazinha, eu também posso colocar. Deixa eu ver se é essa. Pronto. Se eu quiser adicionar também uma musiquinha, eu adiciono. Mas não vou adicionar porque eu já boto a própria música de lá. E agora eu dou um... É... Clica em baixar. Não esquece de botar o nome do site de vocês aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Ou... Não esquece de colocar o site de vocês aqui embaixo. É um rodapé. Eu agora baixo e vou fazer essa mesma estratégia pra minha loja. Agora eu vou subir esse vídeo na minha loja. Faça isso três vezes por dia. Você tira uma hora pra fazer esses vídeos do dia. No instante você faz. Tá certo? Com isso você vai ter ótimo resultado. Tanto com o afiliado, como o dropship. E de repente você pode até misturar o afiliado com o dropship. Se você tem uma estrutura própria. Se você quiser ter um conteúdo como esse. É... Comenta aí. Hashtag. Sabe que eu quero conteúdo de afiliado mais dropship. Que eu mostro como você faz. Se eu também uso essa estratégia. Que é você juntar. Nenhuma página de venda. Vender com... É... Produtos digitais. Mais produto físico. Tem uma ótima opção pra você fazer isso. Produtos digitais com produto físico junto. E já só vou aqui. Aí agora. Só subir. Lá. É... No meu canal da minha loja. Essa estratégia me dá muito resultado. E um detalhe que eu vou te dar. Coloca o link do teu WhatsApp. Do teu trabalho. Na descrição do teu vídeo. Porque muitas das vezes. A pessoa tem dúvida. E outra coisa também que você pode fazer. Compra através do nosso WhatsApp. Então você pode adicionar. Eu cliquei aqui no mais. Adicionei aqui. E eu posso vir aqui ó. Onde tem elemento. Botar aqui o WhatsApp. Essa estratégia dá muito, muito certo. Ó. Vem pra cá. Eu vou botar aqui só pra você entender ó. Compre. Você acesse. Acessa. O nosso site. Aí bota o nome do seu site. Bota o nome do seu site aqui ó. Aqui embaixo. E bota. Tem dúvida. Chama no WhatsApp. Tem dúvida. Chama no WhatsApp. Coloca o número do teu WhatsApp aqui. Bota o link. Isso aqui é só pra você ter a ideia. Tá bom? Só pra você ter a ideia. Como é que você vai fazer mesmo. Não é nada. Não organizei. Porque às vezes a pessoa quer comprar. E ela quer falar com a pessoa real. E falando com a pessoa real. Olha. Muitos clientes meus. Através do YouTube. Vai pro meu WhatsApp. Eu acredito que 90% vai pro meu WhatsApp. Porque eles tem dúvidas. Não tem dúvida. Às vezes a gente só quer ouvir tua voz. Pra ver que você realmente é real. Que passa credibilidade. E tudo mais. Então faz isso. Posta no teu canal. Você vai ver o resultado que você vai ter. Com essa estratégia. Tá certo? Lembrando. Usa a palavra que eu ensinei. Você buscar. Lá no TikTok. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.